O helicóptero tá lá. Pelo amor de Deus, Dona Lara, eu preciso bater meu corpo. Mas o que é isso? Que isso? Não, 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 não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe, não. Não, 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 não. Pula, pula! Eu vou pular. Eu vou pular aqui. Que porra era essa? Alguém vai se fuder, filho, nisso aqui, velho. Alguém pulou. Alguém pulou. Eu tô correndo. Eu tô correndo, por favor, eu vou imparar. Não, não, não. Eu não consigo sair. Ai, meu Deus. Doido, noiado. O que que tu tá na mão é tu, seu desgraçado? Aí, ó, esse bagulho aí na sua mão. Cara, alguém me botou pauzão na arguilha. Meu Deus, velho. Não, não, não. Não existe. Não, não, não. Eu tô lascada por... Cadê o Gabi?